Crede Carmo, associado ao que há de melhor, associado a você. 353561 1561. O Ministério da Saúde afirmou que a fósforo sintética, a pílula do câncer, liberada para uso nesta quinta-feira, não será distribuída pela Rede Pública de Saúde. Os interessados em usar a substância no tratamento de câncer em estado avançado terão que arcar com todos os custos para sua compra. De acordo com o Ministério, para que o medicamento seja incorporado ao SUS, Sistema Único de Saúde, é necessário que ele seja avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias do SUS, que leva em conta evidências de eficácia e segurança no tratamento. O Grêmio Esportivo Carmelitano promoverá vários eventos no feriado prolongado de Carmo do Rio Claro. Dia 20 tem Happy Hour na piscina com Emerson e Cristian. Dia 22 na Estúdio 200, banda Holiday Sunshine. Dia 23, Tequila Setaneja com o Bruno e Santiago e Rodrigo Reginaldo, mais DJ. Prestigie! O ministro Aloysio Mercadante da Educação disse que serão coletadas as impressões digitais de todos os candidatos que realizarem o Enem neste ano. As provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. A medida será tomada para evitar fraudes. Mercadante afirmou que ainda com a identificação não há possibilidade de um candidato fazer pelo outro, mesmo que seja parecido, porque vai ficar a digital de quem fez a prova. As inscrições para o Enem de 2016 serão realizadas entre os dias 9 e 20 de maio, pelo endereço www.enem.inep.gov.br. A taxa de inscrição será de R$ 68,00. O boleto poderá ser pago até o dia 25 de maio. O MEC estima que a edição deste ano do Enem tenha 8 milhões de inscritos e 6 milhões de participantes, já que nem todos confirmam a inscrição com o pagamento do boleto. Vem aí o lançamento oficial da festa mais esperada de Carmo do Rio Claro. Lançamento da Expo Carmo 2016 será no dia 28 de maio no Grêmio Esportivo Carmelitano Jack. Atrações confirmadas às 22h, Rony Matos e Banda. À uma da manhã, João Paulo Molim e Banda. Este ano farão parte da festa as duplas Guilherme e Santiago, Conrado e Alessandro, e Munhoz e Mariano.